Quem será que vem pra almoçar? Dalton! Que música gostosa! Ah, eu podia dizer é o Dalton, mas a dica que eu vou dar agora Vocês já vão saber que não é o Dalton E vocês vão matar na ficha Essa pessoa é jurado do programa de calouros do Silvio Santos Já mataram, tão quieto, calma aí, calma aí E vem aí aquele moço que eu sempre falo a mesma coisa Porque realmente é uma graça Quietinho, quietinho, ele vai cantando E encantando, vendendo seus discos Enamorando os corações pelo Brasil afora Ele canta a feitiço dele mesmo, de Nenéu E depois Roda Gigante, dele e Eros Fernando Mendes Todo mundo me condena Porque gosto de alguém Dizem que não vale a pena Que esse amor não me convém Ah, se eu pudesse controlar meu sentimento Eu não pensaria nela em nenhum momento O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço Um doce feitiço Fala mal do seu vestido Transparente até demais Todo dia uma notícia Diferente alguém me traz Por qualquer motivo Ela me deixa sozinha Quanto mais me deixa só Mais quero ser tão lindo O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço Um doce feitiço Com seu jeito elegante, ela sempre é notícia Dizem que ela me engana, falam isso por malícia Para amargurar meu coração apaixonado Mas eu sei que todos querem ser seu namorado O que será isso? Será que é petiço? É mais que petiço, um doce petiço Não me interessa o que possam falar dela Só me interessa o que ela me dá Ela faz tudo o que gosto, eu me sinto tão feliz Para mim só é verdade aquilo que ela me diz Juro que não posso controlar meu sentimento Tudo que eu quero é ter lá em todo momento É mais que petiço, um doce petiço Será que é petiço? É mais que petiço, um doce petiço Doce petiço Foi numa tarde de domingo Que eu conheço que eu a conheci Com seu vestido de rendinha Provocante Provocante E na esperança de poder falar com ela Eu ofereci uma canção de amor No alto-falante E nos seus olhos vi um brilho diferente O seu jeitinho me animou a ir em frente Me aproximei Me aproximei Foi tão bonito aquele instante Ela sorriu pra mim E vamos juntos pra roda gigante Roda, roda, roda Faz nascer um grande amor Roda, roda, roda Vem comigo aonde eu for Roda, roda, roda Eu fiquei tão feliz Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis E de mãos dadas Pelo parque Passeamos Foi tanto amor Que o sol se foi E nem notamos No trem fantasma Nossos corpos Se abraçaram No túnel do amor Dos nossos lábios Se beijaram Quando eu me vi Completamente apaixonado Alguma coisa Faz nascer um grande amor Que eu sempre quis Que eu sempre quis Roda, roda, roda Faz nascer um grande amor Roda, roda, roda Vem comigo aonde eu for Roda, roda, roda Eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Na certeza de ter encontrado o amor Que eu sempre quis Roda, roda, roda E aí o Fernando Mendes Recebendo o aplauso do auditório